Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Senhoras e senhores, vamos estar passando aqui pelo distrito de São Vito, que é um distrito de Governador Ladares, e iremos até Divindas Laranjeiras, vamos até a cidade Divindas Laranjeiras, saindo aqui de São Vito. Senhoras e senhores, acompanhe o vídeo até o final, galera. Venha com nós nessa viagem. Estamos passando aqui pelo trevo que dá acesso à Vitória e à Mantena. E aí, se você quiser ir para a Vitória, você tem que entrar à direita. Você tem que ir para a direita. E se você quiser ir para a Mantena, você tem que se manter na esquerda, entrar na esquerda aqui. Tem muita gente que erra, viu, galera. Passa direto, quando vai ver, já rodou quilômetros e quilômetros. Mas as platas estão indicando tudo certinho. Até eu já passei direto aqui. Vocês podem ver, galera, que essa BRD é bem mais tranquila. De São Vito, para cá, ela é bem mais tranquila. Caiu o trânsito pesado, ela continua indo para a Vitória. E nós que veio nessa BRD para a Mantena, ela é mais tranquila. O trânsito é pesado só até São Vito. Pode jogar para frente, é um trânsito mais tranquilo. O trânsito é pesado só até São Vito. 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 E aí, galera, estamos passando pela BR-381. Essa parte da BR-381 é tranquila assim mesmo. Até até São Vito é pesado só até São Vito. Até São Vito, né? Mas essa parte dela é pesado só até São Vito. Mas essa parte dela aqui é bem tranquila. Essa parte vai para a Mantena, né? Porque daí ela divide 381 e a 259 vai para o Espírito Santo. Então, tranquiliza bastante. O trânsito todo vai para 259 e essa 381 fica mais tranquila. Não tem muita carreta aqui não. Não tem muita carreta aqui não. E aí, galera, vamos passar agora pelo lugar, pelo trecho mais perigoso da viagem. É o trecho conhecido como Serra do Chalé, é uma serra com muitas curvas fechadas, tem um chalé lá no topo dela, aqui jamais pode ser feito uma ultrapassagem, muito perigoso de ultrapassagem aqui, pois tem um despenhadeiro de um lado barranco e do outro lado despenhadeiro. Então pense duas vezes antes de fazer uma ultrapassagem aqui. Música E aí Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Estamos passando agora pelo trevo, a entrada do trevo. Galera, continua aí que nós já estamos quase chegando de 20 laranjeiros, falta pouco. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto